O Deus, o Deus, o Senhor, espalha coisas hoje a mais de Deus A menos do que meus sonhos a me procurar Fotografias recordadas em jornadas de luz Ah, eu vou te jogar, não vou te guardar confetes Eu vou te jogar, não vou te guardar confetes Só a vontade de amanhã em muitos povos exercícios Eu vou te jogar, não vou te guardar confetes Há tantas galetas velhas sem fogo abrir Eu vou te jogar, não vou te guardar confetes Eu vou te jogar, não vou te guardar confetes Eu vou te jogar, não vou te guardar confetes Eu vou te guardar confetes Eu vou te guardar confetes Nem vou dele já, gastando assim o meu padrão Colocando os corretes, já passou o meu carnaval E isso explica o que o céu se me assentou do outro lado No mais, estou de morrer, baby No mais, estou de morrer, baby No mais É... E aí E aí E aí E aí